Olá pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos. Obrigado pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente essa matéria publicada aqui pelo Viva Bem, site vinculado com o UOL. E o título da matéria diz o seguinte, olha só pessoal. Faustão passa por transplante de rim. Como funciona a fila de espera? Matéria publicada no dia 27 de 2 de 2024, ou seja, uma informação bastante recente. O apresentador Faustão, de 73 anos, passou por um transplante de rim, na segunda-feira, no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. O motivo foi o agravamento de uma doença renal crônica. Fausto Silva foi operado ontem, caso dia 26, segunda-feira, e está em observação. A cirurgia acontece cerca de 6 meses após um transplante de coração. Eu não acredito em coincidência. A gente já tem uma numerologia aqui, 6, que é referência, ali é o 666 e etc. Ah, Gustavo, você é um sensacionalista, teórico da conspiração. Cara, eu não acredito em coincidência. Principalmente as grandes mídias trabalham com simbologias, numerologias, eles se comunicam através desse tipo aí de mecanismo, tá pessoal? Beleza? Aqui nós temos também o 2 mais 6, que é o 8, que é o ouro-bouros, tá pessoal? Esse símbolo aqui, que é muito utilizado por essas pessoas que controlam o mundo. Nada é coincidência, tá pessoal? Ok? Ah, o Faustão, ele tem alguma coisa a ver com toda essa questão que você está nos passando aí, Gustavo? Eu creio que não. Porém, eles usam, né? Mas também eu não coloco a minha mão no fogo, tá pessoal? Mas eles usam ou utilizam a imagem do Faustão pra conseguir aí ganhar a atenção das pessoas e eles vão conseguir, eles estão conseguindo, porque o Faustão é uma figura pública. consequentemente, eles conseguem aí tacar na cara das pessoas toda essa simbologia ou simbologias e numerologias, tá pessoal? Então, nada é por acaso. Olha aí, ó. Mais uma vez, ó. Ouro-bouros, tá? A gente vê também muitas pessoas tatuando, né? Esse tipo de simbologia, ok? Então, nada é por acaso, tá pessoal? É a mesma coisa. É 9 e 11, né? Que eles utilizam muito aí nos seus eventos, né? Que vocês já sabem que aconteceu lá nos Estados Unidos, em Nova York e etc. Pois bem, pessoal, o que eu quero enfatizar aqui com vocês rapidamente, tá? É o seguinte. Essa questão aqui do Faustão, a gente sabe que existe um mercado por detrás aí dos bastidores. Eu não tinha falado quando repercutiu ali o caso do Faustão em relação ao coração e etc. Cara, mas... Vamos lá. Você não precisa, sei lá, acreditar em todas as informações que eu estou passando aqui no canal Especulando os Fatos, tá? Mas, meu, quem tem um pingo de juízo ou sabe questionar, especular e etc., né? Não aceita aquilo que está enfiando goela abaixo, né? Sabe que... A forma que esse sujeito aqui, ó, conseguiu o coração dele não foi na fila. Gente, vamos ser sinceros. Toda a repercussão do caso dele, etc., e ainda ele vem fazer uma declaração falando que as pessoas que duvidou ali da forma como ele conseguiu o seu coração são pessoas idiotas. O cara zomba ainda da cara das pessoas que não são obrigadas a acreditar em tudo que as mídias estão falando. As pessoas ainda, elas têm ali o senso de questionar, de olhar o outro lado. Opa, mas peraí. O fulano, o beltrano, o ciclano ou pessoa da minha família ou uma pessoa da minha família, tá tantos anos, o caso dela é gravíssimo e nunca nem perguntaram se o meu irmão, se a minha irmã, se a minha esposa, se o meu pai, se a minha mãe, se o meu primo tinha condições de receber um coração e etc. Aí um cara, do nada, um apresentador cara, da noite pro dia ele consegue um coração. Aí vem o SUS, a mídia lógico todos esses mecanismos defendendo a estrutura desse sistema de Ha-Satã tá pessoal? E aí novamente a gente vê, cara né Faustão agora fazendo cara, assim dois meses ele já conseguiu um rim vocês acreditam em coincidência? Ou ele teve muita sorte? Ele achou ali um doador compatível? Ou será que foi isso daqui? Será que ele comprou nos bastidores? Vocês estão entendendo? Cara, a gente tem que começar a questionar nós não podemos aceitar todas as informações que é empurrada a goela abaixo pra nós isso é totalmente errado meus irmãos vocês estão entendendo? Eu não acredito em coincidências tá? Eu não acredito em coincidências tanto que olha só pra vocês terem uma ideia a informação ela está ganhando repercussão um dia após ele ter feito a cirurgia por que será? ele basicamente ficou em silêncio talvez tenha ali aparecido um jornal ou outro falando não o Faustão vai ser internado só que não teve repercussão agora que começou a dar mais repercussão pessoal então assim é um esquema cara que você não tem nem ideia de como que ele funciona tá? aí o que que eles fazem? olha só como funciona a fila de doação porque eles já sabem que a última vez que esse senhor aqui fez né? a questão ali a operação do coração as pessoas começaram a duvidar do sistema né? que vocês já vocês já sabem o que que é aqui do Brasil tá? eu acredito que funciona? não pessoal esse cara aqui ó com certeza ele desembolsou muito dinheiro pra conseguir o que ele tem hoje no meio do peito tá? é a minha opinião é a minha opinião por que que vocês acham aí que desaparece tanta criança no Brasil e no mundo? até mesmo pessoas esses tempos atrás eu vi um relato de um imigrante brasileiro lá nos Estados Unidos aonde que vários estrangeiros estão desaparecendo vi já vídeos pessoal de uma pessoa gravando uma pessoa sendo sequestrada por pessoas que vocês já sabem o que que é então isso está acontecendo demais no mundo pessoal não é só a questão de venda tá? que vocês já sabem o que que é mas nós também temos aí determinados rituais que eles pegam crianças e etc tá bom pessoal é um rápido comentário só pra vocês terem uma base aí né? assim de de como que o sistema ele cara ele ele realmente não não perdoa nada cara absolutamente nada e ele utiliza os mecanismos das mídias tradicionais pra ainda manter as pessoas achando que tudo é normal que tudo é uma beleza né? que as atitudes desse senhor aqui ou o que ele está recebendo é de forma legal vocês estão entendendo? então assim cara é lamentável lamentável beleza irmãos? era isso muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo chegou aqui pela recomendação do youtube se inscreva no canal ative todas as notificações deixe seu like seu dislike faça como você achar melhor e você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada já é inscrito aqui no canal há um bom tempo verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas como eu falei ali atrás deixe seu like seu dislike faça como você achar melhor deixe aí o seu comentário façam suas pesquisas dependentes se aprofundem ainda mais nas informações superficiais que eu trouxe aqui no canal né? na verdade é um leque pra que vocês possam abrir aí o entendimento de vocês certo? e basicamente conseguirem aí obter mais informações o caminho pra aprofundar as informações tá bom? beleza? a bíblia a palavra sempre será a verdade absoluta ela sempre vai nos manter conectados com o pai e com seu filho Yahushua Ramashia forte abraço a todos xalão e até mais tamo junto meus irmãos abraço tchau tchau